Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu vim aqui fazer o que vocês tanto querem, que é o sorteio da skin do mês de outubro, que foi uma carambite lores TatiTrek no valor de R$3.500. Espera aí, Saulo, que skin é essa? Para quem que foi a sorteada, quem que participou, mano, eu não estou sabendo de nada. Mano, basicamente aqui no canal, para quem deposita no CSGO.net utilizando o meu cupom, que é Saulo, essas pessoas participam dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de outubro foi essa carambite, entendeu? É só entrar no CSGO.net e utilizar o cupom SALVE. E hoje eu vou sortear a carambite que foi do mês de outubro e vou pegar a nova skin que é do mês de novembro. Então vamos que vamos! Tomara que dê muito bom e a gente ganhe uma faca, uma skin muito sensacional para sortear para vocês no mês de novembro. E aí, o sorteio mensal do mês de novembro vai ser sorteado em dezembro, no dia 1º de dezembro. Assim como hoje, dia 1º de novembro, estou sorteando a skin de outubro. Deve ter para entender, né? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points atrás de uma nova faca para sortear para vocês no mês de novembro. A faca do mês de outubro foi essa carambite, lori, stat track de 3.500 reais. Foi essa daqui. E no final desse vídeo, eu vou sortear ela, fechou? A última coisa que eu vou fazer no vídeo vai ser sortear ela. Mas, enquanto isso, vamos abrir aqui as caixas para ganhar a skin no mês de novembro. Lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Clique nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SALDO. O S-A-U-L-L-O para ganhar 35% de bônus. Aí, você, usando o cupom SALDO, você já está elegível a participar do sorteio mensal e poder ganhar essas facas sensacionais que eu sorteio todos os meses. Uma vez que você utilizar o cupom SALDO, você já participa de todos os sorteios que tiverem aqui no canal nesse estilo. Aí, depois que você utilizar o cupom, só bate uma print que você realmente utilizou e manda no formulário que está na descrição. No método padrão, você consegue depositar por Bitcoin ou cartão de crédito. No com skins, você deposita com skins. No Viaje 2 AP, você deposita com boleto bancário ou transferência bancária. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALDO, que além de participar dos sorteios mensais, você ainda ganha um bônus de 35% no seu depósito. Ah, e esse cupom é ilimitado. Você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. Se você quiser fazer mais de um depósito, sempre utilize o cupom SALDO. 10, 20, 30, 40, assim, um milhão de vezes que você quiser depositar. Sempre pode utilizar o cupom SALDO, fechou? Então, vamos começar abrindo aqui a caixa do Falenzão. 5 vezes a caixa do Falenzão já. Como quem não quer nada, vamos torcer para vir uma butterfly ou uma luvinha bem top. Porque se já vier uma butterfly ou uma luvinha top, ai, não veio. Veio uma Alpia Zimov, duas Alpia Neonora e duas P90. No total, 145 dólares. Dá para abrir mais duas vezes a caixa do Falenzão e uma do Cold. Vamos fazer isso. Vamos abrir duas do Falenzão e uma do Cold Zero. Tá, veio uma Bloodsport e uma Zimov, ok. Ainda temos 81 bônus points. A gente pega... Ih, a do Cold Spirou. Tipo, não dá mais para abrir a do Cold. Dá para abrir duas, três do Device. Do Device também é interessante. Pode vir que era um Bit Doppler, Pandora. E é muito legal se tivesse uma Pandora. Opa! Uma Kazimov pode valer muita grana. Pode valer uma grana legal. 19 e 19. Não valeu tanta grana assim, mas tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar todas essas skins que a gente ganhou. No total foram 10. 10 skins no contrato, 228 dólares. Vamos ver se já vem a faca que eu quero. Veio uma Bowie Scorched de 78 dólares. Ai, papito. Ih, rapaz. Dá para a gente jogar ela para o aprimoramento e tentar pegar uma faquinha mais legal, né, mano? Tipo, uma Bowie Tiger 2. 51% de chance. Deu bom. De 78 em Chupu para 151. Muito bom mesmo. Ai, essa... Mano, essa Bowie Tiger 2 é bonita pra caramba, né? Até pensando em pegar ela para mim, mano. É, vou deixar ela guardadinha ali. Vou deixar ela guardadinha que é uma faca muito interessante mesmo. Estamos com 705 dólares. Vamos abrir a caixa de faca. Quatro vezes. Porque, querendo ou não, o que a gente quer hoje para vocês é uma faquinha top para o sorteio de novembro. Veio uma Butterfly Blue Steel que vale 339 dólares. Safe do safe do safe. No total, deu 74 dólares aqui em tudo. Vou fazer o seguinte, galera. Vou pegar essa Butterfly para sortear para vocês no mês de novembro. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, ela deve valer uns 3 mil reais, na verdade. Não vale só 339 dólares. E a Bowie Tiger 2 para mim. Essas outras 3 skins, eu vou jogar elas no contrato para ver se não consegue uma faca melhor ainda. Se conseguir, a gente vai ter. Não, veio uma Bowie Casey Ardent que pode vir Blue Jam. Uma Bowie Casey Ardent que pode vir Blue Jam. A gente vai solicitar, então, essa Bowie, essa Butterfly e essa Bowie. Fechou? Estamos ainda com 14 dólares aqui. Vamos abrir uma dessa daqui, Trick and Tread. A gente veio uma UMP de 2,70. A gente joga essa UMP de 2,70 para tentar uma MP9 de 28. Obviamente que deu um puro. Vamos esperar chegar essas faquinhas aqui, então. Essa Butterfly, então, vai ser a Butterfly do sorteio mensal de novembro. Essa Butterfly, pelo que eu vi ali, é muito linda. Chegou uma notificação de troca aqui. É a Bowie Tiger 2. Ela vale 1.260 reais. Vou aceitar aqui. 1.260 reais a Bowie. A gente vai dar uma olhada nela lá dentro do jogo também. Chegou aqui também a Butterfly de vocês. Ela vale 2.700 reais. Vamos lá ver também dentro do jogo. 2.700 reais. Ai, meu Deus do céu. Vai ser a faquinha do mês de novembro para vocês. É só a faca absurda que o Saulinho sorteia aqui. E agora a gente está só esperando a Bowie Casey Harned. Mas vamos dar uma olhada nessas duas lá dentro do jogo antes. Dois novos itens no inventário e está aqui Butterfly Aço Azul e Bowie Tiger Tooth. Mano, olha essa Butterfly. Ela veio com Flute 0.43 e, mano, ela está bem escura. Ela está muito linda, essa faca. Mano, essa Butterfly é o sonho de muita gente. Eu espero que quem ganha seja uma pessoa bem humilde. E a Tiger Tooth veio com Flute 0.03 e a outra faca também sensacional. E voltou a faca para o site, solicitei de novo. Porém, está falando que não dá para pegar ela. Está deixando até eu trocar por outro skin. Qual outra skin que a gente quer? Deixa eu cancelar e tentar solicitar de novo. Realmente não está dando, viu? Está mandando eu trocar por outro skin. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer o aprimoramento dela para uma outra Casey Harned. Vamos tentar fazer o aprimoramento dela para uma Carambit Casey Harned de 446. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, né? Se foder. Então, rapaziada, aqui estão as duas faquinhas novas. Vamos dar uma olhada nelas lá dentro do jogo. Lembrando, essa faca aqui é de vocês no mês de 90. Começando aqui pela Bowie. Vamos ver como é que ela está. Coloquei... Nossa, que faca sensacional, mano. Olha isso. É literalmente uma peixeira. Com essa luvinha Ômega ficou perfeito. Que kit sensacional. E agora que vocês tanto querem ver a Butterfly de vocês. Olha só que Butterfly mais linda. Sensacional mesmo. Ela está muito escura. Com essa luvinha ficou perfeito. E essa vai ser a Butterfly que eu vou sortear no mês de novembro para quem utilizar o cupom Gonçalo no CSGO.net. O link do formulário dessa Butterfly vai estar aí na descrição para vocês participarem do sorteio. E agora vamos para o sorteio da Carambit Sabedoria. Estamos aqui com o site random.org aberto. E também com o site da Carambit do formulário. Vamos lá. No total foram... 5.328 entradas. Isso não significa que tem 5.328 participantes. São 5.328 utilizações do cupom Saulo, melhor dizendo. Exemplo. Se mil pessoas depositaram cinco vezes utilizando o cupom Saulo, então tem mil pessoas apenas participando. Entendeu? Porque aqui não é o número de pessoas. É o número de vezes que utilizou o cupom. Então vamos lá. Vamos colocar para sortear um número até 5.328. 321 Generate. O número sorteado foi o 3.308, que é a entrada do LFelipex11, que mandou aqui tudo certinho. Mandou o Instagram dele, que é Felipe7357. Mandou aqui também o perfil dele no CSGO.net, que eu já vou mandar para o gringo ver se realmente ele utilizou o cupom. Mas acredito eu que sim, porque ele já abriu várias caixas, fez aprimoramento, tudo certinho. Fez vários aprimoramentos já também. Vou mandar esse link aqui para o gringo conferir se ele realmente utilizou o cupom. Enquanto o gringo dá uma olhada lá, vamos ver a print que ele mandou para ver se está tudo certinho. Olha só. Realmente ele utilizou o cupom Saulo várias vezes. Agora só vamos ver se o gringo vai falar para mim a quantidade de vezes que ele utilizou o cupom Saulo. E vamos conferir com a quantidade de prints que ele mandou. Se ele tiver mandado mais prints do que ele realmente usou, ele será desclassificado. Conferir aqui com o gringo. Realmente o Felipe utilizou várias vezes o cupom do Saulo, porém não foram 388 vezes como ele mandou aqui. Está vendo? Ele mandou 388 prints no mês de outubro. Ou seja, ele está sendo desclassificado. Vamos sortear outro, porque ele não depositou 388 vezes, segundo o gringo. E o gringo tem acesso à planilha toda lá. Então vamos ver o novo vencedor. 5.328, Generate e 1.628. Vamos ver. E o Felizardo foi Daniel... Daniel. O Daniel mandou aqui a print também, mandou o Instagram dele, o trade link e o perfil dele do CSGO.net. Esse daqui é o perfil dele do CSGO.net. Olha só, ele abre a minha caixa, já ganhou até a frontside mist na minha caixa. Faz aprimoramento e tal. Agora eu vou mandar para o gringo para ele ver quantas vezes o Daniel depositou utilizando o meu cupom e quantas prints o Daniel mandou. O Daniel mandou 13 vezes a print. E o gringo falou que ele utilizou 15 vezes o cupom Saulo. Então ele podia ter mandado até mais prints. Ele que deixou de mandar. Então, Daniel, você foi o grande vencedor. E agora vamos ver só como é que foi a print que ele mandou. Está aqui, ó. DFzinho. Perfeito. A única coisa que temos que ver aqui agora antes de mandar a skin para ele é se a conta Steam dele é a mesma conta do perfil que ele mandou, que é essa daqui. Se for a mesma, ele ganhou. Sim, é a mesma. Parabéns, irmão. Você ganhou a faquinha. Ele ganhou essa faquinha aqui. A Carambit Lore StatTrek testada em campo. Realizar proposta. Parabéns, meu querido. Vamos aceitar aqui no celular e vamos ver o que ele tinha no inventário dele. Enviar proposta. Recarreguei aqui. Perfeito. Vamos ver como que é o inventário do Daniel. Eu tento entrar no inventário dele e está com um problema. Eu acho que é na Steam. Porém, dá para ver alguns destaques do inventário dele. E esses daqui são os destaques. Então, aparentemente, ele não tem muita skin, não. Ele tem só algumas skinzinhas padrões, ó. Ah, consegui abrir aqui o inventário dele. Dá para a gente separar aqui pelo preço. Nossa, ele tem uma Alp StatTrek falha de contenção, que vale 704 reais. Provavelmente, ele ganhou em uma caixa do CSGO. É, realmente, ele tem um inventáriozinho até que legal. Bem legal, dicas de passagem. Só que não tinha faca nenhuma. Agora, ele tem uma carambite super sensacional. Parabéns, meu querido. Então, criei, rapaziada. Está aqui. Esse é o formulário do sorteio mensal de novembro. De um canivete borboleta aço azul de 2.800 reais. Para participar, o link está na descrição. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Inscreve no canal. Eu, Bruno Nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui. Tamo junto, amens. Tchau, tchau. 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 Tchau.